A letra péssima e bai, vai pro refrão, Guiavo, vai nessa, vamos lá, vai, vem. Oh, 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 sweet child of mine, é a doce criança de mim mesmo, vai. Oh, 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 é, 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 sweet child of mine. Agora, oh, 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 sweet child of mine, mas where do we go, where do we go, não sei pra onde vai, where do we go, vai, where do we go, vai, não sei pra onde vai, vai pra lá, vai pra cá, vem pra cá, sweet child of mine. Oi, Guiavo, sai pra lá, até o próximo bloco. Ai, 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 sweet child of mine, I get, where do we go, não sei, não sei pra onde vai, não sabe, tá indeciso pra onde vai, não sei, não sei, não sei pra onde, oi, parou, rock, sai pra lá, você é uma espécie de rock, Guiavo.